Os ministros de assuntos estratégicos da presidência Moreira Franco e da justiça José Eduardo Cardoso se reuniram hoje com o presidente em exercício Michel Temer no Palácio do Planalto. Em pauta as ações do governo federal nas áreas de fronteiras, o plano Agatha 2. Logo depois eles conversaram com a imprensa. Veja como foi. Bem, nós estivemos aqui numa reunião convocada pelo presidente Michel Temer para fazermos uma avaliação do nosso plano de fronteiras, que nós fazemos periodicamente, tanto da operação Agatha 2, que foi realizada sob coordenação do Ministério da Defesa, como da sua integração com a operação Sentinela, que é coordenada pelo Ministério da Justiça. Nós fizemos uma avaliação preliminar. A operação Agatha 2 foi muito exitosa. Ela, na sua interligação com a operação Sentinela, tem tido uma eficácia muito grande. Estamos fechando os números finais, fazendo as quantificações e em breve nós estaremos fazendo uma exposição pública do resultado da aplicação do plano de fronteira, que se iniciou em junho deste ano. Da mesma forma, o ministro Guelto Moreira Franco desenvolveu um trabalho preliminar de apreciação sobre a questão do desenvolvimento social em região de fronteira e ele poderá, talvez, rapidamente... Ministro, antes, em breve é quanto? Semana que vem? Assim que fechar os dados. Eu acredito que na semana que vem nós já faremos uma exposição pública dos dados. Mas aí depende de todo um conjunto de situações operacionais que ainda estão em curso. A questão dos vantes, como é que está avançando isso? Nós vamos falar sobre isso. Os vantes da Força Armada estão voando normalmente e o vante do Ministério da Justiça também já está voando. Nós vamos fazer uma apresentação pública e uma demonstração dos seus resultados. Isso quando? Já tem previsão também? É, como eu te disse, é a semana que vem. Tudo vai ser no mesmo momento. Bem, nós apresentamos uma proposta de política para a ocupação da fronteira da região amazônica. As fronteiras têm uma realidade social e econômica distintas, não só na parte interna nossa, brasileira, como também na nossa relação com os países com os quais fazemos limites. E, por consequência, nós vamos ter que fazer programas de ocupação distintos, respeitando a realidade econômica e social de cada uma das regiões. Hoje, discutimos a proposta para a Amazônia. Em termos gerais, o que se quer é que essa operação, que esse esforço, que essa atuação na área de fronteira não seja simplesmente repressiva, que ela tenha sustentabilidade social e econômica. Isso se dará na medida em que nós fixarmos as populações nessas áreas, não só garantindo a elas o acesso aos serviços sociais, que são dispensáveis para que se tenha contemporaneidade na vida, no estilo de vida que se tem, e como também que se possa ter engenhos produtivos que permitam garantir a sustentabilidade econômica. O que se quer é não só que as populações que lá estão fiquem, mas, sobretudo, que elas estimulem os filhos a nelas se fixarem, para que nós possamos ter realmente a faixa de fronteira ocupada e ocupada de maneira produtiva, de maneira compromissada com a nacionalidade e com o país. E o que vai ser feito para garantir isso? Nós apresentamos esse programa por proposta do ministro da Justiça. A modelagem de execução ficou sob a coordenação do vice-presidente, que vai levar essa proposta à presidenta Dilma, e, posteriormente, a SAI vai coordenar o apoio técnico para que essa proposta possa ser aprofundada e aprovada na medida em que ela inclui o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento Social, Defesa, Justiça, enfim, uma série de órgãos da administração pública que operam, que trabalham nessa área. A execução do programa também já tem alguma previsão? Colocar simpática isso? Não, a execução do programa ainda não tem a previsão. Eu te dei o nosso cronograma. O próximo passo, o vice-presidente vai apresentar o programa, a presidenta da República, imediatamente, a SAI monta essa coordenação técnica com esses ministérios, e aí, num prazo, espero eu, de 30 dias no máximo, nós vamos, então, apresentar a forma final do programa para que ele possa vir a ser executado. O senhor acredita que esse ano ainda vai ser executado? Ah, sim, o esforço todo, o trabalho todo vai ser para esse ano. Afinal de contas, nós estamos no dia 5 de outubro ainda, temos tempo suficiente. Mas o que é que tem? Mas o que é que tem? É... Ou então, são assim, é reforçar a medida, programas e planos que já existem em outras áreas necessárias? É, cara, eu gostaria de... é claro que uma proposta de política pública, ela tem dados novos, inovadores. Ela parte da mesma filosofia que tem orientado, desde o governo do presidente Lula, a formulação das políticas nas áreas sociais. Nas áreas sociais, que é você procurar sempre usar as políticas que já estão sendo desenvolvidas, buscar uma integração delas, para que se possa obter resultados mais positivos a custos menores. A mesma filosofia está mantida nessa proposta. Agora, o detalhamento dela, eu pediria que pudesse ser apresentado a vocês, depois de apresentado a presidente. Mas você não pode adiantar um detalhe, uma ampliação do Bolsa Família, por exemplo? Eu preferia... Eu preferia que fosse... Eu já te dei a filosofia, já te dei os objetivos, o foco desse programa. Ou seja, nós queremos que as populações tenham acesso aos equipamentos urbanos, sociais, que garantam uma comunidade com um padrão civilizatório alto. Ao mesmo tempo que se tenha sustentabilidade em engenhos produtivos, que possa fixar não só os que lá estão, mas as gerações futuras. E vamos usar todos os outros programas, tanto na área social, como na área de defesa, que estão já em execução na fronteira para potencializar os seus resultados. Agora, entendam que só depois de apresentado a presidenta que se pode dar detalhes a ele. A Comissão da Verdade, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, e agora tramita no Senado Federal. Então, eu acredito que, embora não seja possível prever o momento da votação, porque há questões bastante importantes também, que estão sendo discutidas no Senado, mas eu acredito que em curto espaço de tempo, também não posso prever, deve ser aprovada pelo Senado. Há clima para aprovação, há clima de entendimento, isso é o mais importante. Ministro, sobre as operações H2O, as sentinelas que vocês devem ter discutido, houve avanço em número de apreensões? Houve, nós vamos estar divulgando isso, a comparação da execução desse plano de fronteira, seja com os números anteriores à sua implementação neste ano, seja em relação ao mesmo período do ano passado, é impressionante, é impactante a evolução. É o que eu disse a semana que vem. Então, estamos fechando os números, porque ela acabou agora. Por uma série de razões, há operações ainda em curso. Então, nós vamos fechar o balanço e vamos apresentar todo o desenvolvimento do plano de fronteira, englobando Agata 1, Agata 2 e Sentinela. Ministro, o Ministério teria apresentado algumas empresas com dados de segurança, que são do Estatuto da Segurança Privada, falando sobre segurança de vídeo... Não, eu acho que é importante colocar as coisas como elas efetivamente são. Esse projeto do Estatuto das Empresas Privadas está em discussão desde 2007, e foi elaborado um anteprojeto pelo órgão responsável da Polícia Federal. A partir do momento em que ele foi encaminhado à Secretaria de Assuntos Legislativos, e tendo também o Ministério sido procurado por entidades que gostariam de discutir essa questão, como a própria FEBRABAN, a Associação das Empresas Privadas de Segurança, o que foi feito foi o encaminhamento das propostas que nos foram chegadas para as entidades, para que nós pudéssemos fazer uma reunião, uma audiência de debate sobre um anteprojeto, ou seja, esse projeto não é do Ministério da Justiça, sequer foi remetido ao ministro pela SAL, a SAL, que é a Secretaria de Assuntos Legislativos, sequer firmou um parecer sobre ele. Nós estamos ainda... é uma discussão preliminar, portanto, é uma proposta de anteprojeto. Você tem uma avaliação sobre os tempos do... Não, não foi remetido a mim ainda. Não foi remetido a mim ainda. Ou seja, a própria SAL não se pronunciou, seja sobre os aspectos de mente e os aspectos jurídicos. Então, portanto, nós estamos colocando uma discussão muito adiante do momento em que ela vai se desencadear. E a segurança na Copa? A segurança na Copa, nós criamos a Secretaria Especial de Segurança em Grandes Eventos, que é comandada pelo delegado Botelho, que já tem, em estado bastante avançado, o desenvolvimento do plano de segurança. Já em contato, já há alguns meses, com os Estados, nós estamos fechando números orçamentários em discussão com o comitê que coordena as cidades da Copa do Mundo. E, portanto, eu já acompanhei várias dessas reuniões. Nós teremos, garanto a vocês, um plano eficientíssimo de segurança pública, que envolverá a integração não só das forças federais, como também do Ministério da Defesa, bem como também das polícias dos Estados. Então, é um programa bem articulado, bem definido, que acho que realmente será exitoso. Assim que nós terminarmos as quantificações financeiras, definições, também haverá uma apresentação pública desse programa. Não, tem uma situação já em fase final também da elaboração. Vai ter um guarda dentro de cada ônibus? Não, veja, então eu vou recapitular. Não existe essa discussão ainda. O anteprojeto que foi feito pela Polícia Federal não fala um guarda em cada ônibus, não fala em guarda em ônibus. Ele fala o seguinte, que a vigilância privada poderá ser utilizada em transportes coletivos. Isso já é hoje. Por exemplo, os metrôs das cidades têm vigilância privada. Ninguém falou de um guarda em ônibus. Aliás, é o nível de situação que sequer no projeto está colocado. Não é hipótese nenhuma. E mais ainda, este projeto sequer foi objeto de parecer pela Secretaria de Assuntos Legislativos e, portanto, sequer chegou a mim. Eu não posso dizer que isso é uma proposta do Ministério da Justiça. Isso é uma proposta em discussão, um anteprojeto preliminar feito pelo órgão da Polícia Federal, que está recebendo sugestões e, mesmo nesse projeto, não existe essa questão de um vigilante por ônibus. O que existe é um artigo que fala onde poderá ser utilizada a vigilância privada. Aí se fala o que existe hoje e é o transporte coletivo. E onde existe, já. Não, 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 não. Isso não tem nada a ver com o Copa do Mundo. Se fez uma confusão nesse projeto, não tem nada a ver. Esse projeto está desde 2007. É o Estatuto da Vigilância Privada. Com mim, são dois projetos diferentes. Um é esse, o Estatuto... Exatamente. É que houve uma confusão que eu não entendi como é que aconteceu. São duas coisas... O quarto dentro do ônibus está no Estatuto... Não, não está em lugar nenhum. A ideia de... Nem a ideia, não está colocado lá. Eu não sei de onde se tirou. Há certas coisas que, às vezes, me surpreendem muito. Isso não está colocado no projeto, nem em ideia em lugar nenhum. O que o projeto diz é o seguinte. O que o anteprojeto diz é... Ele vai definir o Estatuto das Empresas da Vigilância Privada. Então, ele vai dizer onde que a Vigilância Privada pode atuar e não pode. E, pegando o que existe hoje, se poderá a Vigilância Privada atuar? Em que setores? Tais, tais, tais. Um deles é transportes coletivos. E aí, claro, pega... Metrô, estação de trem, como hoje existe, está certo? Que se contrata empresa privada, etc, etc, etc. É isto. Em nenhum momento alguém falou, e nem poderia fazê-lo, num projeto que é cada ônibus tem... Não é isto. E mais, este projeto sequer teve avaliação do primeiro estágio do Ministério da Justiça, que é a Secretaria de Assuntos Legislativos. Então, nós estamos fazendo uma discussão muito fora de foco e fora de hora. O que foi feito? Há um estudo que reuniu o que existe hoje pela Polícia Federal, desde 2007, vem sendo debatido. Este projeto, nós achamos interessante agilizá-lo, porque eu acho correto nós termos um estatuto das empresas de violência privada, justamente para que nós possamos coibir abusos que hoje acontecem de pessoas despreparadas, de pessoas não treinadas. E, diariamente, nós temos acontecimentos tristes nesse ponto. Nós temos que exigir mais treinamento, nós temos que exigir mais capacitação, nós temos que colocar uma definição muito clara do universo de atuação das empresas privadas e dos requisitos da atuação. É isso que trata este projeto. Claro, este projeto, essa discussão desde 2007 na Polícia Federal, houve uma orientação minha para que agilizasse a discussão. Foi aí, então, que a Secretaria de Assuntos Legislativos, sem opinar a respeito desse projeto, pegou a proposta que estava na Polícia Federal, pegou a proposta que nós tínhamos recebido das empresas de vigilância, pegamos as propostas que nós tínhamos recebido da FEBRABAN e resolveu abrir uma discussão preliminar sobre um anteprojeto. É disso que nós estamos tratando. Que ainda não teve avaliação jurídica final da SAL, que não teve avaliação de mérito pelas critérias socializativas e sequer foi encaminhado ao Ministro da Justiça para que se possa dizer que isso é uma proposta do Ministério da Justiça. E aí se tirou que esse projeto permitiria colocar um vigilante... Veja, é um projeto que trata genericamente de uma realidade que hoje já existe. E, ministro, esse projeto trata dessa questão de treinamento, de qualificação... Trata de tudo, trata de tudo, é um projeto grande, é um estatuto. Eu não vou falar de casos concretos, eu falo o seguinte, que ele visa colocar a situação em condições que eu acredito, não é que ele visa, ele visará, porque eu não sei ainda qual vai ser o resultado, tá certo? O objetivo é equacionar essa questão, tornando a vigilância privada mais capacitada, com combate a empresas que não são regulares e que estão, infelizmente, funcionando, ou seja, aumentar a situação de tratamento normativo da questão para que nós possamos ter um melhor controle sobre aquilo que acontece e, evidentemente, evitar abusos que, infelizmente, hoje ainda existem. Ministro, no programa da questão das fronteiras, existe alguma possibilidade de haver reforço no pessoal da Polícia Federal? Haverá, não. Qual é a informação que eu poderia dizer? Isso está previsto. No plano de fronteiras, uma das questões que nós colocamos, e foi já aprovada pela Presidenta da República, é a questão da dimensão estruturante desse plano. Além da mudança da metodologia, além do fato inédito de defesa e Ministério da Justiça estarem atuando juntos, além do fato inédito de haver uma coordenação unificada, além de nós termos alterado a Operação Sentinela com o ingresso da Polícia Rodoviária Federal e com uma mudança metodológica, hoje a vigilância ostensiva fica mais ao encargo da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional e a Polícia Federal fica na parte de investigação e inteligência. A Operação Ágata, uma presença massiva das forças armadas na fronteira, com uma dimensão de suazória, uma dimensão de presença muito clara nas fronteiras, além de nós termos toda essa filosofia nova desse plano, que tem mostrado o êxito, nós temos a questão estruturante desse plano, que passa, dentre outras coisas, para a ampliação dos efetivos na fronteira, ou seja, nós não vamos dizer quantos homens nós queremos na fronteira da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional por razões de segurança, mas nós falamos claramente, já na apresentação do plano, que a ideia é duplicar o efetivo da Operação Sentinela nas fronteiras. Isto, claro, implica numa política de preenchimento de cargos vagos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. É o que eu te falei, eu não vou falar por razões de segurança, tá certo? Por quê? Porque a hora que eu revelar quanto efetivo eu tenho na fronteira, eu estou fornecendo dados para quem não me interessa fornecer, que é saber onde é que vai estar o efetivo. Isso são questões de segurança que não são colocadas. O que eu vou dizer a você é o seguinte, nós vamos duplicar o número de pessoas que atuam na fronteira. Se você me perguntar qual é o número, eu não vou poder te dizer, porque aí basta aplicar duas vezes. Não, o efetivo na fronteira. E não é só na Operação Ágata? Não, essa é sentinela, isso. Vamos entender, a sentinela é permanente. Nós detectamos mais de 30 pontos vulneráveis na fronteira em que nós vamos atuar. Seja com reforço de pessoal, seja com inovações tecnológicas como o Vant e outras, tá certo? Inclusive numa política de melhoria das condições daqueles que prestam serviço nas fronteiras, tá certo? Por uma série de situações que nós estamos estudando. Inclusive construção de próprios, de residência, verbas para quem trabalha lá, etc. Bem, isto é um quadro. Nesse contexto, desse plano estruturante, tá certo? As Forças Armadas fazem a Operação Ágata, que é uma intervenção pontual, massiva. E aí, não se trata de elevar efetivos ou diminuir efetivos. As Forças Armadas têm que ser efetivas. Durante um certo período de tempo, ela faz esta operação. Já foi a Ágata 1, Ágata 2 e já está planejada e prevista a Ágata 3. Um outro ponto que nós não revelamos. Onde nós vamos elevar efetivos? Então, obviamente, na Operação Sentinela, porque o outro é uma operação pontual. Na Operação Sentinela, nós vamos duplicar o pessoal que está alocado em fronteiras. Já iniciamos... E Força Nacional. Isto. O colega perguntou ali se isso seria realocando o pessoal de outros pontos do país para as fronteiras ou seria contratando mais gente para essas fronteiras? Veja, como eu disse, implica em preenchimentos de cargos vagos da Polícia Federal. Ou seja, abrindo concursos. E a condição é... E a condição é... Não, não, está faltando preenchimento de... Isso é uma coisa colocada ao longo dos quatro anos, não é? Até 2014. Até o final dos quatro anos nós vamos ter isso. E espero alcançar isso muito antes. Mas aí depende, porque vejam, não basta fazer concursos para a Polícia Federal e para a Polícia Rodoviária Federal. As pessoas, quando ingressam, têm que fazer todo um período de aprendizado, que é de seis meses. A academia demora seis meses. Então, entre abrir o concurso, entre passar as pessoas e chegarem ao seu posto, é necessário seis meses de treinamento na academia. Então, eu tenho um lapso de tempo a percorrer. Mas aí os concurseiros vão ler isso aqui e vão querer saber quantas vagas, afinal, ministro... Os editais informarão oportunamente. Este ano ainda... Vocês acompanharam a coletiva com os ministros José Eduardo Cardoso e Moreira Franco. Eles fizeram um balanço das ações do Plano de Combate ao Narcotráfico Ágada 2 nas regiões de fronteira. Segundo eles, a Polícia Federal e as Forças Armadas têm realizado diversas ações de repressão ao contrabando, checagem de aeronaves e abastecimentos, além de patrulha naval nas calhas dos rios, bloqueio e controle de estradas e até a interceptação de aeronaves suspeitas. A cobertura completa desse assunto você acompanha no NBR Notícias, que começa às sete e meia da noite. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. NBR Notícias